Marquinhos TM Não foi ele, não tem outro igual Depois que eu lancei uma meiota A tristeza foi embora E agora é vara chata querendo me dar Mas eu não me iludo com isso não A carne é fraca e mão Por isso que eu não posso fraquejar Depois que eu lancei uma meiota A tristeza foi embora E agora é vara chata querendo me dar Mas eu não me iludo com isso não A carne é fraca e mão Por isso que eu não posso fraquejar Tenho a merda e fé que é mó da hora Comigo desenrola No claro e no escuro vai tá pra somar Pessoal meu pai é proteção Disposição irmão Pro pão de cada dia não faltar Quero vida linda, longa e bela Com a minha cinderela E papai do céu vai nos abençoar Depois que eu lancei uma meiota A tristeza foi embora E agora é vara chata querendo me dar Mas eu não me iludo com isso não A carne é fraca e mão Por isso que eu não posso fraquejar Depois que eu lancei uma meiota A tristeza foi embora E agora é vara chata querendo me dar Mas eu não me iludo com isso não A carne é fraca e mão Por isso que eu não posso fraquejar Tenho a merda e fé que é mó da hora Comigo desenrola No claro e no escuro vai tá pra somar Pessoal meu pai é proteção Disposição irmão Pro pão de cada dia não faltar Quero vida linda, longa e bela Com a minha cinderela E papai do céu vai nos abençoar Depois que eu lancei uma meiota A tristeza foi embora E agora é vara chata querendo me dar Mas eu não me iludo com isso não A carne é fraca e mão Por isso que eu não posso fraquejar Depois que eu lancei uma meiota A tristeza foi embora E agora é vara chata querendo me dar Mas eu não me iludo com isso não A carne é fraca e mão Por isso que eu não posso fraquejar E aí, quem foi do que sabe? Cê tá pior que o Pim Lado, hein, cachorro? Só bomba nuclear, bomba de Hiroshima Cuidado pra não fugir a comunidade Então lá, sabe? Tchau, tchau